Música A doeré, cidade princesa, cidade minha Do meu coração, tu és a rainha Cidade princesa, do vale verde Preserva teu céu, tuas águas, teus campos As tuas crianças, nossa alegria Nossa liberdade, nossa poesia As tuas crianças, nossa alegria Nossa liberdade, nossa poesia Música Mesmo distante, ninguém esquece Os teus segredos, das tuas frutas Dos teus vaqueiros, das tuas lutas São Sebastião, teu santo guerreiro Dos teus vaqueiros, das tuas lutas São Sebastião, teu santo guerreiro Música 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 Música